Eu posso saber por que essa casa a essas horas está uma zona e a senhoreita aí veitada? Que isso mamãe, eu já fiz todas as tarefas de casa hoje. Ah, fez? E aquelas roupas no varal, é o que? Só ficou faltando as roupas mamãe, aí eu deitei um pouco, tô com dor de cabeça, depois eu ia tirar. Depois que chovesse e molhasse, a senhorita ia tirar? Não faz nada que preste mesmo, viu, preguiçosa.